Olha só essa história. A mulher foi presa. Ela é suspeita de ajudar a matar o próprio namorado. Quem teria a ajudado? Fred Silveira, muito bem-vindo. Está de volta a nossa equipe aqui no Cidade Alerta para trazer as informações desse caso chocante. Presta atenção para vocês verem. Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha em casa. Pois é, uma história diferente. Porque, segundo a polícia, essa jovem de 22 anos que foi presa, ela teria ajudado outros dois homens a tirar a vida de Ramon Sabino da Silva. O crime aconteceu em janeiro desse ano em Caldas Novas. No início, o caso do Ramon estava sendo tratado pela própria polícia como um desaparecimento, já que ele não foi encontrado. O corpo do Ramon só foi encontrado mais de um mês depois, já em fevereiro, dentro de uma cisterna em avançado estado de decomposição. A polícia começou, então, as investigações e descobriu que essa mulher, que era namorada do Ramon, teria ajudado outros dois homens a tirar a vida do Ramon. Isso porque, segundo as investigações, ela teria ali descoberto que o Ramon sabia que ela estava tendo um caso com um desses envolvidos. A polícia também descobriu que, um mês antes do crime, esse amante dessa mulher que foi presa agora, chegou a dizer para ela, olha, vamos dar um jeito no Ramon, porque não tem como continuar essa relação. Eles decidiram, então, matar o Ramon e também, aí, ocultar o corpo do Ramon. Olha só para você ver essa história. A mulher estava tendo um caso com um dos envolvidos. O envolvido, então, disse para ela, esse homem que também foi preso, ele e um amigo, um companheiro, um comparsa, já haviam sido presos antes. E agora a polícia acaba prendendo essa namorada, que teria ajudado de forma direta, aí nesse crime do Ramon em Caldas Novas. Ela tentou, inclusive, se justificar, dizendo que não tinha envolvimento, mas a polícia descobriu que tinha sim. Nós temos, inclusive, um vídeo que o delegado que está à frente das investigações nos mandou e a gente acompanha agora. Foram identificados três autores envolvidos no delito. Dentre eles, a namorada da vítima, bem como dois indivíduos que eram colegas dela de trabalho. Dois deles foram presos na cidade de Pires do Rio, no final do mês passado, após a apresentação encaminhada ao Poder Judiciário. A data de ontem foi presa a namorada da vítima. Todos os três foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo fútil, bem como pelo emprego de recurso que ficou na presa da vítima. Também foram indiciados pelo crime de ocultação de cadáver. A namorada da vítima é apontada por um dos autores como tendo participado das agressões, bem como tendo os induzidos a praticar o crime. Ela nega o envolvimento do crime, porém ela apresentou várias versões contraditórias durante o inquérito policial. Pois é, como a gente percebeu aí na fala do delegado, a gente nota que essa mulher, ela estava tendo um caso com um colega de trabalho, que acabou chamando outro colega de trabalho para que eles cometessem então o crime. O Ramon, como eu disse, foi preso, aliás, foi morto em janeiro desse ano. O corpo dele estava desaparecido, as pessoas começaram a fazer uma busca junto com a polícia, e aí a polícia, nas investigações, acabou encontrando o corpo do Ramon dentro de uma cisterna. Agora a mulher está presa, o amante também e o colega de trabalho todos atrás das grades.